Boa tarde, gente amiga do canal Paz e Bem, da TV 247. Eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Agora, ao vivo, é quarta-feira, 10 de julho, um pouquinho depois de 5 horas da tarde, estava aqui em frente com alguns problemas técnicos, mas você, claro, está assistindo esse programa na hora que lhe convier, na hora que você quiser, tanto aqui pelo canal Paz e Bem, como pela TV 247. Enorme alegria estar com o Faustino Teixeira de novo, a gente andou tendo aí uns percalços técnicos essa semana, mas nada que se não se resolva. E hoje nós vamos dar segmento a uma aula que começamos duas semanas atrás, um encontro sobre o grande místico Thomas Merton, talvez um dos maiores místicos da virada, da primeira para a segunda metade do século XX. Faustino Teixeira é um grande especialista em Thomas Merton. Alegria, Faustino, você está bem? Estou bem, é que nós estamos lutando ainda com essa questão técnica, mas ainda não está 100%, mas está uns 70%, mas eu já estou tentando me organizar aqui com um técnico para tentar resolver o problema da comunicação com você, Mauro. Mas, um minuto só. É, a gente hoje está com uma operação um tanto complexa, porque o Faustino não está conseguindo me escutar pela transmissão, gente. Está divertido. Então, ele está com o celular ligado lá, eu estou com o celular ligado aqui, então eu escuto o Faustino, vocês escutam, vocês me escutam, mas ele não me escuta. Então, estamos fazendo uma operação assim, triangulada, bem interessante. Nossa, quero saudar quem está chegando aqui para esta nossa conversa, já tem bastante gente que está nesta nossa conversa, deixa eu ver aqui. Ah, está aqui, acho que é. E quero, então, saudar, olha, bastante gente. O Júlio Franco, está dizendo aqui que está triste, com a partida do Paulo Henrique Jorim, todo mundo triste, né? O reverendo Eduardo Henrique, de sempre, a Maria Iveline de Araújo Pontes, Selma Gouveia, todo mundo manifestando grande tristeza aqui pela morte do Paulo Henrique Jorim. Silvia de Paula Garcia, Aristides Amaralho Santas. E vamos lá, vamos lá, vamos conversar com as merdas. Faustino, como a bicha, o mal, foi falar, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, na questão do pergulho de Thomas Merton no tempo das coisas, né? É, o rabicho que ficou faltando era só para falar da questão da participação dialogal de Thomas Merton, da sensibilidade dialogal de Thomas Merton com o zen budismo, apesar dele, enquanto era mestre de novícios, ele dava aulas sobre sufismo, sobre religiões em geral, uma sensibilidade dialogal, que sempre pontuou o Thomas Merton, e ao final da vida, ele conseguiu uma autorização especial do seu mosteiro, em Getsemane, nos Estados Unidos, para fazer uma viagem à Ásia, e durante essa viagem, ele fez contatos com monges da tradição tibetana, contou três vezes com Dalai Lama e com outros monges, e trabalhou especificamente a temática do diálogo interreligioso. Essa foi a terceira sensibilidade, que eu chamei de sensibilidade dialogal, que marcava esses três impactos que pontuaram a vida de Thomas Merton para entrar, então, na temática de hoje, que é Thomas Merton e o canto das coisas. Legal, vamos lá. Vamos lá. Então, o que eu vou utilizar nessa reflexão de hoje, que foi um texto que eu escrevi para uma celebração de Thomas Merton, publicado numa revista em São Paulo, é para tentar, a partir dos diários de Merton, que são sete volumes, e das cartas de Merton também, que é um número impressionante de cartas escritas para 2.100 pessoas, que também compuseram cinco volumes, são sete volumes de diários, cinco volumes de cartas, onde ele, então, desenvolve a sua grande temática, que é a reflexão sobre a contemplação, quer dizer, o apelo da contemplação como um dos apelos que eu trabalhei na sessão anterior e que é muito importante para Thomas Merton. E eu intitulei A Contemplação e o Canto das Coisas, A primeira coisa que eu chamo a atenção é que Thomas Merton é um místico domiciliado, profundamente domiciliado na tradição cristã, que bebeu nas fontes da tradição cristã, no patrimônio da tradição cristã, e foi se abrindo aos novos desafios, aos novos horizontes, nesses novos horizontes, a abertura ao desafio do tempo, que vai aparecer, sobretudo, num dos importantes livros de Thomas Merton, que se chama Novas Sementes de Contemplação, de 1961, que é justamente uma compreensão de contemplação que vem enriquecido com novas nuances nesse trajeto espiritual de Thomas Merton. E, para ele, nada mais essencial do que a vida contemplativa. É um ponto focal para a compreensão de toda a sua obra. Em vários dos seus trabalhos, talvez o tópico central dos seus trabalhos, vem essa reverência com a dimensão contemplativa, como a via, por excelência, de integração de todos os aspectos da vida. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a vida contemplativa é uma vida que integra o ser humano consigo mesmo, com os outros, com a totalidade do cosmos e com o mistério maior. Quer dizer, Faltino, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, a vida contemplativa não é uma vida necessariamente de separação, em relação à humanidade. Não, a vida contemplativa, para Merton, é a própria vida do intelecto, a vida do espírito plenamente despertada, ativa, plenamente consciência do espetáculo da vida. Então, a vida contemplativa é viver o real com atenção, com dignidade. Essa é a perspectiva que se abre de forma muito bonita para Thomas Merton. que eu trouxe aqui para ilustrar um livro bem antigo já, chamado Signo de Jonas, que foi justamente o livro que Thomas Merton escreveu nos primeiros cinco anos da sua vida em Getsemane. Foi escrito um livro grosso, foi escrito, então, nos primeiros cinco anos da sua experiência contemplativa, e ali ele fala um pouco sobre o que é a vida contemplativa. Eu trouxe aqui para ilustrar para a nossa reflexão. Ele diz assim, a vida cristã, especialmente a vida contemplativa, é uma descoberta contínua de Cristo em novos, inesperados lugares. E essas descobertas, às vezes, mais lucrativas, quando se vem a descobri-lo em alguma coisa a que se tenha tendência de não dar importância ou mesmo de desprezar. Então, esse é o primeiro aspecto que ele levanta. E ele vai falar também em outro momento, que é no mesmo livro, ele fala pensam que eu tenho uma vida espiritual? Não a tenho. Sou indigência, sou silêncio, sou pobreza, sou solidão, pois renunciei a espiritualidade para achar a Deus. E ele é quem prega em voz alta nas profundezas da minha indigência, dizendo, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, é um jeito de entender a vida espiritual totalmente diferente de que nós estamos acostumados a perceber, justamente para mostrar essa sintonia da vida espiritual com a própria realidade. E essa contemplação é vista por Thomas Mertle como um dom, uma tomada de consciência repentina, um despertar para a infinita realidade que existe dentro de tudo o que é real. Essa definição eu acho fantástica. A gente pode até mudar um pouquinho os termos para ficar mais claro ainda, eu diria que a vida contemplar, a contemplação é o despertar para o infinito real que existe dentro de toda a realidade. Essa experiência do real é a experiência contemplativa fundamental. Uma definição maravilhosa, Faustino. Nossa, nunca tinha visto a definição dessa perspectiva. e sempre essa dimensão que o Merton tem, que o mestre Eckert vai ter, que Teresa D'Avila vai ter. É sempre a negação, a vida contemplativa é, na verdade, a negação da espiritualidade. É maravilhoso. ou seja, quando ele fala sobre o monge, o Thomas Merton, e ele foi mestre de novistos por muitos anos, ele fala que o monge é alguém que tem que estar completamente aberto à vida e à nova experiência, sempre partindo do seu domicílio. No caso, o Thomas Merton, o seu domicílio é o cristianismo, mas ele se aprofunda no cristianismo e ultrapassa o cristianismo, no sentido de perceber e captar dimensões do mistério que brilham em outros lugares, fora também do cristianismo, e que o ajudam a perceber e compreender e dar fisionomia à própria experiência do real. Quer dizer, não é um monge que está fechado nas malhas do cristianismo, mas a partir do cristianismo, aprofundando a visão cristã, ele se abre para captar os sinais que brilham em todos os espaços e em todas as experiências religiosas. Fantástico, porque ao contrário do que as pessoas em geral imaginam, e mesmo o próprio cristianismo divulgou esta ideia de que a vida contemplativa, a vida num mosteiro, seria uma fugitimundi, em latim, fuga do mundo. E o que o Merton está dizendo, não, não, nada disso. A vida contemplativa é um retorno ao mundo, não é? É justamente, tem uma passagem que ele escreve no livro Reflexões de um Espectador Culpado, eu chamo muito a atenção para esse livro, é um dos melhores livros de Thomas Merton, foi publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, em 1966. Ele fala uma frase que eu gosto muito de citar, que ele fala o seguinte, se eu me afirmo como católico, simplesmente negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista, etc., no fim, descobrirei que em mim não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico, e certamente nenhum sopro do espírito com o qual possa afirmá-lo. Ou seja, ser católico é estar aberto, quer dizer, é viver com atenção diante do tempo, mas aberto para as surpresas do espírito que brilham fora do espaço eclesial. Quer dizer, essa é a grande novidade que o pensamento místico de Thomas Merton coloca para nós e que nos vai chamar atenção para uma dimensão fundamental que é o mundo da profundidade, algo que também outros teólogos cristãos importantes como Paul Tillich chamaram muito atenção, ou seja, a contemplação é algo que toca o mundo da profundidade, despertando as interrogações mais vivas que se irradiam desse braseiro dos mais finos perfumes para utilizar uma linguagem de Teresa de Ávila que ela também toma do livro Cântico dos Cânticos. estão essa ideia de profundidade. A vida contemplativa tem a ver com a profundidade do modo como você aprofunda a sua vida em contato com a experiência do réu. Eu creio, Faltino, que é o próprio Tillich que vai dizer, não sei se é ele que vai dizer, numa dessas buscas de aproximação com Deus, o que é Deus afinal? tem a grande definição clássica que está lá na carta de São João, Deus é amor, mas a gente está sempre buscando esse entendimento. Porque ele vai dizer assim, Deus é profundidade. Justamente. Aliás, uma expressão que os anglicanos gostaram muito, aquele famoso livro sobre a experiência de Deus de um anglicano, de um bispo anglicano, onde ele fala justamente isso, Thomas Merck, ou Paul Tillich, se a palavra Deus te causa problemas, pega essa palavra, rasga essa palavra, joga fora essa palavra e começa a falar das coisas profundas da sua vida. Porque quem conhece a profundidade conhece a Deus. Essa experiência bonita de que os traços mais profundos da profundidade, da dinâmica interior estão relacionados com a experiência de Deus. E há ali, naquele fundo interior de profundidade, uma irmandade interdependente. Aquele que toca o fundo do coração toca o fundo do coração das outras pertenças religiosas. É o que diz Simone Vai de forma tão bonita no seu livro A Espera de Deus. Quer dizer, quem conhece o segredo do coração está aberto para se abrir, para se relacionar com a dinâmica da pluralidade. Isso aí, Thomas Merton, Paul Tillich, Mestre Eckhart e tantos outros, captaram, Santa Teresa de Ávila, captaram de forma tão bonita. a própria definição de santidade de Thomas Merton. É justamente aquela ideia, quer dizer, o santo está voltado para Deus, porque ele está voltado com atenção para as coisas do real. Quer dizer, não há como perceber a Deus fora da relação com a dinâmica da realidade. Maravilha, maravilha. E se a gente está falando da dinâmica da realidade, não há nada mais real para o monge trapista, não sei se é isso que você ia falar agora, mas é o que eu colhi aí dentro do seu texto, do que o despertar da natureza junto com o seu despertar, toda madrugada, amanhã, né? Pois é, e aí justamente esse toque da personalidade de Thomas Merton, da sua santidade envolvida no tempo, essa capacidade de perceber o exercício de uma viagem interior que toca a dimensão do real nas suas franjas mais fundamentais. Para Merton, a verdadeira vida contemplativa não pode se encerrar num quietismo, mas envolve sempre busca crescimento, inquietação e, sobretudo, despojamento e liberdade. O monge é que ele tem liberdade. Essa ideia de que, diz o Thomas Merton, caber-lhe-ia uma nova experiência do tempo, um tempo bem pessoal, não dominado pelo ego e suas exigências, mas um tempo aberto aos outros, um tempo compassivo, enraizado na percepção da ilusão em comum e fazer-lhe a crítica a esse mundo da superficialidade. Então, essa inquietação espiritual que vai marcar Merton, que vai marcar suas orações e que vai estar tão presente nesse livro que eu citei, o signo de Jonas, que define muito bem a personalidade de Merton, que o Liga Jonas ele dizia que a vida de todo monge tem marcada por esse sinal impresso a fogo na raiz do ser, pois como Jonas, a viagem para o horizonte destinado por Deus é uma viagem vivida no ventre de um paradoxo. Essa é a imagem que Merton passa no livro Signo de Jonas. Ele está inserido no ventre de um paradoxo. Quer dizer, a existência é um paradoxo. Captar a dimensão da existência, captar a profundidade da existência, captar o real que se manifesta na realidade, esse é o desafio que se abre para o mundo contemplativo e, particularmente, para Thomas Merton. Fantástico! Opa! Um minutinho só, gente. Essa ideia do paradoxo é absolutamente crucial na jornada mística, porque quem pensa em termos de linearidade ou até de circularidade não consegue, não é, Faustino, mergulhar nessa questão de que nós somos todos seres contraditórios, paradoxais, imersos numa realidade profundamente paradoxal também. Por isso que Thomas Merton fala que ele tem dificuldade de se definir como pessoa. Ele fala o que sou eu? Eu sou uma coxa de retalhos, pontuada por dúvidas, obsessões, perguntas. Ele, no fundo, sentia-se, sobretudo depois que ele vai fazer a experiência de eremita envolvido pelo silêncio das matas, pelo silêncio do amor, pelo paradoxo da existência, e isso se torna o motivo da interrogação fundamental da sua própria vida e que está expresso de forma tão bonita naquela oração que eu já citei aqui, mas cito de novo um pedacinho dela que eu acho bem interessante, que está no livro Na Liberdade da Solidão. Senhor, meu Deus, não tenho ideia de onde estou indo, não vejo o caminho adiante de mim, não posso saber com certeza onde terminará, nem sequer, em verdade, me conheço, e o fato de eu pensar que estou seguindo tua vontade não significa que realmente esteja, mas acredito que o desejo de te agradar te agrada de fato, e espero ter esse desejo em tudo que estiver fazendo, espero jamais vir a fazer alguma coisa distante desse desejo, e sei que se agir assim, tu has de me levar pelo caminho certo, embora eu possa nada saber sobre esse mesmo caminho. Então, esse paradoxo, eu acho que o que nos ajuda a nos identificar com Thomas Merton é justamente esse mergulho na transitoriedade do tempo, diante dos desafios inomináveis do tempo, diante de pessoas que são mistérios, diante de religiões que são mistérios, e que nós somos convocados a dialogar para poder construir e desenhar o rosto de Deus que marca e pontua o centro vital da nossa existência. E essa inquietação, né, Faustino, é uma questão que você tem trazido bastante aqui, são duas questões que você tem trazido continuamente nesse verdadeiro curso de espiritualidade que você nos dá aqui maravilhosamente no Paz e Bem. Uma é esta, quem se acha bom nem começou o caminho ainda, porque nenhum grande místico está assentado na tranquilidade e na consciência de ser uma pessoa boa. Eu sou bom ou eu sou boa ou sou uma pessoa boa. Quem faz esse julgamento sobre si próprio nem começou o caminho ainda. E daí que eu falei no encontro passado, mas eu tenho que voltar porque as minhas reflexões são sempre boleros de Ravel. Eu volto aos temas, o que eu chamei da experiência de Louis Ville, que ele relata no livro Reflexões do Espectador Culpado, de 66. Ele estava no centro comercial nos Estados Unidos, em pleno centro, quando foi tomado por um sentimento inusitado. Ou seja, ele toma consciência em meio àquele mundo de pessoas de que não haveria possibilidade de uma vida em santidade isoladamente. Ou seja, aquelas pessoas ali deveriam fazer parte essencial da sua experiência existencial. Então, ele se deu conta que a sua oração não pode ser solidão, mas que ele tem que trazer toda a experiência do povo, a experiência dos outros, para a dimensão fulcral da vida orante. Então, ele se dá conta de uma ideia fundamental de que a separação dos outros é uma completa ilusão. Na verdade, a vida de oração, diz Thomas Mertle, a experiência da solidão, diz Thomas Mertle, tem que ser uma solidão sonora, para utilizar a frase de São João da Cruz. Ou seja, uma ligação misteriosa que liga a minha vida de oração com a existência cotidiana e o mundo secular. Eu me lembrei aqui da fala, da conversa sua ontem com Pedro Oliveira, quando ele falava eu não consigo entender uma espiritualidade que não seja secular. o Pedro Ribeiro de Oliveira captou na sua essência a visão fundamental de vida contemplativa que Thomas Mertle tem. Quer dizer, toda vida de oração, toda vida contemplativa se dá no tempo e tem que estar aberta aos desafios do tempo. Então, foi ali, naquele centro comercial de Louisville que Mertle consegue captar um brilho especial no íntimo das pessoas. é como se ele visse as pessoas em Louisville e captasse o mundo interior de cada pessoa. Aquele ponto nu, aquele ponto vazio, aquele ponto íntimo que não foi tocado pelo pecado, nem pelo mal, nem pela obsessão, nem pelo orgulho. Aquele pontinho de nada que no fundo é o pontinho de Deus que habita o íntimo de cada pessoa. Então, quando Thomas Mertle vê as pessoas em Louisville captando a sua intimidade, o que ele chama de ponto virgem, ele percebe se as pessoas pudessem se olhar no que elas têm de mais íntimo, elas jamais se atracariam umas às outras, jamais aconteceria violência, ao contrário, as pessoas se ajoelhariam e se adorariam mutuamente. Porque o ponto virgem é o ponto essencial de nada ou de Deus que existe no fundo de cada um de nós. Fosilo, que maravilha! Amor à vida, amor a toda forma de vida. Sem isso, não tem caminho de espiritualidade. Ou seja, a minha oração pertence aos outros. Então, ele diz nessa mesma reflexão, aconteceu ali em Louisville, eu estou citando no Merton. Então, subitamente, como se eu visse a secreta beleza de seus corações, a profundeza de seus corações, onde nem o pecado, nem o desejo, nem o autoconhecimento podem penetrar. Isso é o cerne da realidade de cada um, da pessoa, de cada um aos olhos de Deus. Quer dizer, então, isso é o ponto virgem. E que ele consegue ou conseguiu perceber, na manhã, hoje nós estamos vendo o tempo escurecendo, não é? Mas Thomas Merton fala... Por sinal, Falsino, muita gente que está aqui assistindo essa aula maravilhosa sua está admirada com a beleza desse fundo que você está propiciando para nós aqui. A gente saiu de dentro da biblioteca e está agora numa sala, imagina aí, da sua casa. E essas árvores que vocês estão vendo, as duas, eu plantei. uma era uma árvore de Natal que eu botei fora de casa e cresceu. E a outra é um pau-brasil que eu plantei no ano 2000. Eu adoro plantar árvores, porque, aliás, os trapistas falam que a melhor forma de contemplação de Deus é a contemplação da natureza, né? A natureza, ela expressa o rosto de Deus, como diz o Papa Francisco de forma tão bonita na Laudato Si, na carta sobre a casa comum. Então, o Thomas Merton, ele percebeu que o ponto virgem pode ser percebido no início da manhã, entre a noite e o início do dia, nessa passagem, quando a manhã começa a se anunciar e o dia não foi contaminado ainda pela dinâmica do cotidiano. Então, essa pureza do início da manhã é a hora mais nobre para as pessoas perceberem o ponto virgem, como acontece, por exemplo, na sua experiência diária, no seu programa diário, no início da manhã, na madrugada e início da manhã. Sim. De fato, essa é uma coisa muito forte em todas as jornadas de espiritualidade, mas os trapistas têm isso muito fortemente. Eu participei, Faustino, um período, tive uma experiência longa com os trapistas aqui no Brasil, no interior do Paraná, em Campo do Tenente, e eles acordam às duas e meia da manhã para ir para a igreja e para começar as suas orações comunitárias. Então, a gente sai do silêncio da madrugada para escutar o despertar do mundo, através do despertar dos papos. E é bonito que eu adoro literatura, que sempre relaciona na minha reflexão teológica com a literatura, e tem uma passagem de uma crônica de Clarice Lispector chamada Estado de Graça, onde ela fala no Estado de Graça vê-se, às vezes, a profunda beleza antes inatingível de outra pessoa. Então, ali, em Louisville, o Thomas Berta estava em Estado de Graça para perceber o mundo misterioso das pessoas, essa dimensão fundamental e que é possível ser percebida no início da manhã durante o momento em que há os primeiros pios dos pássaros que despertam e que marcam o ponto virgem da aurora sob um céu ainda desprovido de luz real. Então, essa experiência tão bonita que Thomas Berta revelou no seu livro Reflexões do Espectador Culpado e também nos seus diários para falar sobre a dimensão fulcral da perspectiva contemplativa. Fantástico, Focino, fantástico. Estou inebriado aqui, acho que, nossa, é uma das aulas que mais está me deixando inebriado aqui e provocado. Bom, então, ele consegue autorização de ser emita. Ele vai viver no bosque a mais ou menos um quilômetro e meio do seu mosteiro. e ali ele conheceu toda aquela religião. Ele era um especialista de pássaros, ele se especializou em árvores, em folhas. Então, toda a reflexão dele era pontuada pela dimensão da natureza. Dizia ele, meu espaço é o mundo criado e redimido por Deus. Isso aí é a tal mística secular que falava o Pedro ontem, né? Quer dizer, Merton reconhece nesse início de experiência um retorno ao mundo, ao contato direto e humilde com a criação de Deus. Aquele sonho que ele teve desde sempre de querer ser eremita, que ele vai ter autorização já ao final da sua vida, que acabou de forma tão trágica, e a partir dali ele vai poder experimentar essa solidão sonora. Aí a frase que ele diz, a expressão que ele usa, que eu acho muito bonita, é estar presente. Quer dizer, a tarefa do contemplativo é simplesmente estar presente no mundo aberto a Deus. É mais ou menos como os monges do Sotozen, budista, né? Eles falam simplesmente sentar, né? Na experiência do Sazen. Então, o Thomas Merton fala, simplesmente estar presente. E essa dimensão Zen, que vai reconhecer Cardenal, quando fala da experiência contemplativa de Merton, o Cardenal fala, a forma de Merton entender a contemplação é profundamente Zen. Aí o Thomas Merton aproveita essa deixa e dizia como seria importante cair um raio Zen na igreja, para a igreja ser tocada por essa gratuidade, por essa sensibilidade, por essa acolhida, por esse cuidado, como seria essencial o Merton que não conseguia se encontrar profundamente na trapa, que juntamente com o Cardenal se via incomodado com aquela disciplina militar, que queria um mosteiro mais simples, um mosteiro mais aberto ao povo, mais disponibilizado para as artes. Então, Thomas Merton vai captar na experiência interreligiosa, em particular na experiência Zen, uma forma de leveza para a vida religiosa. A vida contemplativa tem que ser marcada pela leveza, pela delicadeza, pelo cuidado, pela cortesia, são todas expressões que são cultivadas no trabalho interior que Merton chamou trabalho de sela. O que é o trabalho de sela? É o trabalho que o monge faz no seu espaço concreto de solidão, mas que está profundamente aberto e sintonizado com os desafios que se apresentam na própria realidade. Ele dizia, de forma bonita no seu diário, tudo o que me envolve é preenchido de alegria. Uma coisa que o Eremitério está me fazendo ver é que o universo é minha casa e que se eu não for parte do universo, eu não sou nada. Então, essa ideia de conexão que está tão falado, a gente tem falado muito nos nossos encontros anteriores, essa interconectividade, que o Papa Francisco sublinha tanto na Laudato Si. Então, essa percepção de que nós somos uma malha nesse universo, estamos relacionados com esse universo. A vida contemplativa, ela nos ajuda a perceber isso de forma muito bonita, essa experiência de sentir o mistério próximo na natureza e, ao mesmo tempo, de perceber que o mistério escapa, porque o mistério sempre nos provoca a crescer e avançar cada vez para além e para mais alto ou para mais baixo. Maravilha, Faustino, porque eu acho que você traz essa dimensão para nós, a vida de contemplação, a meditação, que a gente faz todo dia aqui no País do Bem, a vida de contemplação é a vida que não tem nada de especial, exceto estar presente no momento presente, totalmente presente no momento presente, sem nos deixarmos escapar para o futuro nem para o passado. Presente, aqui e agora, sermos observadores do presente e, nesse sentido, nos ligarmos profundamente ao presente e essa ligação do Merton vai trazer uma dimensão que o Faustino tinha me falado semana passada, que é assim, ele é um fotógrafo, esse caminho faz com que ele se transforme em um fotógrafo e a capa dessa conversa hoje vai ter uma das fotos de Merton. Agora, uma coisa que eu falo muito para os meus orientandos, eu orientei muitas teses sobre Thomas Merton e dei cinco cursos sobre Thomas Merton. Essa ideia que eu acho, se eu conseguir passar essa ideia aqui vai ser muito importante. Na medida em que você interioriza, quanto mais você se interioriza, mais você dilata a abertura aos novos âmbitos da realidade. Quer dizer, aí não há uma contradição entre interiorização e abertura. Foi o que pôde perceber de forma muito bonita a teologia da libertação nos anos 80, quando eles falavam Gustavo Gutierrez, John Sobrindo, libertação com espírito. Ou seja, na medida em que você interioriza, que você cuida do mundo interior, a sua abertura vai ter uma densidade peculiar, vai ter uma delicadeza peculiar. Então, quer dizer, quanto mais você aprofunda no seu domicílio, mais liberdade você tem para perceber a beleza das coisas e a beleza dos outros universos religiosos. São temas que eu vou voltar a falar aqui e quando eu for falar sobre a experiência religiosa brasileira, o encantamento da experiência religiosa, isso vai ser percebido de forma muito bonita na Igreja Católica, no Candomblé, nos Pentecostais, essa percepção da dignificação que a interiorização provoca para perceber a dinâmica do mundo exterior. E no seu texto, eu vou tentar até amanhã de manhã trazer esse texto do Faustino, que é a base desse encontro de hoje, para o nosso site, o pazbem.org. Não é tão simples assim porque eu preciso pegar cada nota de pé de página e relacionar, ele não está indo, ele não vai automaticamente, mas vou tentar até amanhã de manhã colocar no ar. No seu texto, você vai ligar esta dimensão a um outro grande místico do cristianismo e que se tornou um místico universal, que é o mestre Eckert, que vai falar da gelacerrente, não sei se é assim que se fala, do estado de serenidade, de abandono a Deus na medida em que essa profundidade, que essa interiorização vai se fazendo, não é, Faustino? Nessa experiência da vida eremítica do Merton, que eu quero chamar a atenção ainda, ele vai dizer no seu diário, poder-se-ia dizer que eu me casei com o silêncio da floresta. A quentura escura e doce do mundo terá de ser minha esposa. Do coração dessa quentura escura vem o segredo que só se ouve em silêncio, mas que está na raiz de todos os segredos sussurrados na cama em todo o mundo por todos os que estão se amando. Então, essa relação, esse casamento de Thomas Merton com a natureza, que vai facultar uma percepção da vida espiritual diferente. Eu acho que duas coisas favorecem em Merton um toque especial para a sua espiritualidade. A sua experiência com o feminino e a sua experiência com a natureza. Esses dois elementos que às vezes falta tanto na igreja católica, essa dificuldade de relacionar com o mundo foi talvez o grande impedimento que teve Simone Vai de abraçar o catolicismo. Ela dizia como é que eu posso abraçar uma religião que não se abre ao mundo, uma religião que se nega a reconhecer o valor das outras religiões. Então, Simone Vai permaneceu o tempo todo no umbral da igreja sem nunca se batizar porque ela percebia eu só posso abraçar a igreja quando a igreja for capaz de abraçar todas as coisas. Eu preciso só de botar o som para te ouvir, Mauro. Não, desculpa, eu da outra vez não esqueci de ativar o nosso som interno. De certa maneira era a mesma restrição, a mesma dificuldade que o grande tinha com... Era o cristianismo que apareceu em cima, né? Justamente, essa dificuldade de buscar ou de querer esse anseio que Simone Vai o tinha que praticamente vai morrer de anorexia em função da sua necessidade e da sua busca de comunhão com os outros, né? De querer uma igreja que esteja aberta aos sinais dos tempos. Outra expressão que o Pedro Oliveira usou ontem de forma muito bonita, né? Quer dizer, a vida contemplativa tem que estar aberta aos sinais dos tempos, tem que estar aberta ao movimento do real. Então, o Merton entendia que o trabalho da contemplação, ou o que ele chama também o trabalho de sela, é fazer com que nenhum dos sons do mundo possam fugir da consciência do contemplativo. Então, o trabalho contemplativo é uma forma de você manter toda a sua vida atenta para captar os sons do mundo, os apelos do mundo. Eu lia ontem de forma tão bonita aquele jovem líder de Hong Kong de 22 anos que já foi preso três vezes, perceber o que faz um jovem como a Greta, como esse jovem de Hong Kong a lutar em favor de um mundo melhor. É justamente poder perceber que a nossa tarefa de inserção no mundo e no nosso caso concreto de vida contemplativa envolve um compromisso de abertura com o mundo em todas as suas radicalidades. Opa! Um minutinho só, gente, que eu... Um minutinho só que eu, incidentalmente, aqui, tirei a minha ligação com o Faustino e a gente está... Opa! Está aqui! Voltou! Voltamos, Faustino! Voltamos! Estamos aqui! porque eu estou me comunicando com o Faustino pelo celular e visualmente por aqui, mas pelo celular. O Faustino está fazendo referência várias vezes na nossa conversa à entrevista de ontem, desta... que passou... Melhor, melhor dizendo. A entrevista nesta terça-feira aqui no canal Pais e Bem foi transmitida nesta quarta-feira no Esquadro 7 com o Pedro Ribeiro de Oliveira sobre o encontro no décimo do movimento do movimento do movimento do movimento nacional. Então, esta entrevista que oferece, que ele não morre de fora, que os conselhos são as mãos que viraram em 40 anos, faz a minha jornada e a minha jornada. Bom, então esse trabalho de Sela, que é o trabalho do contemplativo É um trabalho que busca sintonizar a voz do coração Com a voz do mistério sempre maior Que também está presente e envolvido na realidade E o Merton diz Como a voz de Deus não é ouvida a todo instante Parte do trabalho de Sela é a atenção para que nenhum dos sons dessa voz Possam ficar perdidos É bonita essa imagem, o trabalho de Sela é o trabalho que capta o som E o desafio do mistério envolvido na realidade das coisas E ele diz que para poder exercer com profundidade o trabalho de Sela É necessário você estar com um espírito particular de serenidade O que ele chama, ele utiliza uma expressão do mestre Eckhart Que é Gellassenheit Estado de serenidade, estado de abandono Ou seja, ele fala isso Você tem que deixar rolar Você tem que se largar Não ser estorvado por palavras, por projetos, por sistemas Estar livre para poder captar a voz desse mistério Isso também faz parte desse movimento, desse itinerário A busca é pelo despojamento, do desapego Thomas Merton vai falar sempre nas suas cartas, no seu diário, nos seus livros A essencial importância do desapego Diz ele O desapego não instaura uma barreira entre as coisas e Deus Como se fossem rivais Nós não desapegamos das coisas para nos apegarmos a Deus Nós desapegamos de nós mesmos De maneira a ver e usar todas as coisas em e para Deus É a grande descoberta que o mestre Eckhart fez Quando analisou Marta e Maria Quer dizer, o mestre Eckhart vai priorizar a Marta Que está no trabalho cotidiano Porque Eckhart fala Marta foi Maria antes Então não é que Marta estivesse presa às coisas Ela vive junto às coisas Mas não está dependendo das coisas para viver Esse é o espírito de despojamento Que vai ser fundamental para entender a dinâmica espiritual Que marca a vida de Thomas Merton E, Paulinho, de fato Nesse seu curso de espiritualidade O despojamento me parece algo Que perpassa todos os caminhos de espiritualidade Sem despojamento ninguém entra Na rota de um verdadeiro caminho de espiritualidade Isso atravessa o cristianismo, o budismo, o tal E todos os caminhos E a solidão Que você tem que ter Abrir um espaço para se ouvir Para captar a sua profundidade É o grande conselho que Hill que dava Para quem quer ser poeta Para quem quer ser artista É cuidar do mundo interior Cuidar da interioridade E para a vida pastoral E para a ação militante Para a ação política É fundamental esse cuidado do mundo interior Quem não cuida do mundo interior Entra na ação De forma prejudicada Quer dizer, o cuidado com o mundo interior É essencial para o equilíbrio Que vai ajudar as pessoas A agir de forma não arrogante A agir de forma mais humanizada Mais serena Esse é o desafio Que Thomas Merton coloca para nós Quando ele trabalha A dinâmica da interioridade Então ele fala O cuidado com o mundo interior É o cuidado com a integralidade do ser Não há como você ser integral Ser uma pessoa integral Se você descuida desse mundo interior Nós falávamos quando trabalhamos Ela colocava muito isso Temos que reservar Pelo menos meia hora do dia Meia hora por dia Para o cuidado do mundo interior Para essa sese interior Que é justamente Através desse mecanismo Que nós vamos poder perceber A dinâmica do desafio contemplativo fundamental Então Merton se revela para nós Esse contemplativo único Talvez seja Uma das figuras mais importantes No mundo católico No mundo cristão Da vida contemplativa Como dos mais criativos místicos E que relaciona a mística Com toda a dinâmica plural Da literatura, da filosofia Não se fecha no mundo da teologia Ou no mundo da espiritualidade Estrito senso Mas ele amplia Com o desafio da política Com o desafio da poesia Com o desafio da literatura Com o desafio da arte A grande cantora Juan Baez Visitou Thomas Merton No Eremitério Os músicos, poetas Quer dizer, então ele estava Ele entendia Que o exercício contemplativo Tinha que estar fundamentalmente ligado À dinâmica e à energia do tempo Esse talvez é o traço Que marca de forma mais bonita E mais fundamental A experiência de Thomas Merton Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Alguém, você que está dando a microfonia Quando eu estou falando Por causa dessa nossa conexão Aqui, por celular Mas assim Eu fico muito emocionado Encontrar Thomas Merton A ser apresentado Reapresentado a Thomas Merton Por você É muito especial Tem uma jornada Que aconteceu Atrás do futebol Enquanto ele falava Aconteceu o contrário Do que acontece Na editação aqui No Faz e Vem A gente em geral Comece no estúdio E vai para o lado Hoje aconteceu o contrário A gente começou Com esse futebol Maravilhoso Atrás do futebol Eu também fico muito feliz E vamos tentar Resolver de vez Essa questão técnica Agora é simples É apenas Fazer funcionar o som Aqui no meu computador Vai ser mais uma etapa Da minha luta Eu nunca nasci para técnica Eu nasci para outras coisas Mas nesse momento Alguém que Entenda mais Seria importante Para me ajudar Mas tentamos Conseguimos vencer Esse momento Através da Preciosa ajuda Do celular E Para justamente Fazer com que Merton Pudesse acontecer Parece que nós vamos ter Um intervalo Na semana que vem Que você vai descansar Um pouquinho E a gente retorna Falando sobre a teologia Da libertação Espero Muito Que possa acontecer Em condições técnicas Bem mais favoráveis Vai acontecer Vai acontecer com certeza E aí o Faustino já contou Para vocês Que eu não tinha contado ainda Eu vou tirar Uma semana de descanso De férias Vou fazer os pazes Bem de manhãzinha Na segunda Na sexta Mas a programação Mas a programação Vez pertina Da tarde Eu vou suspender Por uma semana Para poder dar Um abraço Descansar Um abraço Altino Muito bom Um grande abraço Para você Mauro E para todas as pessoas Que estão nos assistindo E que essas jornadas Para a frente Possam ser Iluminadoras Para mim E para todos Que estão Nesse laço De ligação Essencial Da nossa trajetória Histórica Um grande abraço Amém Paz e bem Paz e bem Para todo mundo Paz e bem